Palma da mão, festival, palma da mão Tchau, 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 tchau Vai no cabeleireiro Do esteticista Malha o dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro, vai de motorista Você vai forte, vai dançar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Maior gandaia Vai pra balada Você pode estar com sua tribo Eu quero ouvir vocês Burguesinha, burguesinha, burguesinha Só no que é Ela tem o que é O cross Vai no cabeleireiro Do esteticista Malha o dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro, vai de motorista Você vai forte, vai dançar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana A maior gandaia Vai pra balada Não só pra destacar E a galera Joga os laços em cima e diz Burguesinha, burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Só no filé Ela tem o que é No cross Saca dinheiro, vai de motorista Não só pra destacar Vai dançar na pista Vai pra balada Não só pra destacar Já com sua tribo Até de madrugada Diz Burguesinha, burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Só no filé Ela tem o que é No cross Vira um suquinho de maçã Burguesinha, burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Só no filé Ela tem o que é No cross Oh! 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 Oh!